Muito bem-vindos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua Comissão Especial de Relações Internacionais, realiza o evento virtual Brasil-Índia, Desenvolvimento de um Quadro Jurídico para a Expansão das Relações Comerciais. Anunciamos a mesa virtual de abertura. O secretário da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal do AVE, doutor Bruno Barato. O embaixador da Índia no Brasil, doutor Suresh Hedges. O coordenador do simpósio OAB 2030 e secretário-geral da Comissão Especial Brasil-ONU de Integração Jurídica e Diplomacia Cidadã para a Implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, doutor Sostenes Marquezine. O cônsul da Índia em São Paulo, doutor Amit Mishra. O presidente da Câmara de Comércio Índia-Brasil, doutor Roberto Paranhos. O presidente da Ordem de Advogados da Índia, doutor Prashant Kumar. A advogada e vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais do Conselho Seccional da AVE do Rio de Janeiro, doutora Carolina Monteiro de Carvalho. Para a abertura dos trabalhos, passamos a palavra para o secretário da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal do AVE, doutor Bruno Barato. Bom dia a todas, um bom dia a todos que nos assistem pelo canal oficial da OAB no YouTube. É uma grande honra para a Comissão Nacional de Relações Internacionais realizar mais um evento, um evento muito significativo, um evento muito importante em função do momento atual que nós vivemos. Nesse momento de retomada das atividades comerciais, também para a advocacia, com muitos meses do Poder Judiciário parado no ano passado e agora as atividades dos advogados também tendo uma retomada mais significativa e, sobretudo, com um parceiro comercial e de negócios muito importantes para o Brasil, que são os nossos irmãos da Índia, um país que tem uma relação muito forte com o Brasil, um país que se assemelha muito com o Brasil, com um povo muito caloroso, um povo muito amigo e com várias sinergias entre as duas nações. Então, esse é o objetivo do nosso evento de hoje, discutir um pouco ao longo das próximas horas sobre os aspectos de negócios, de mercado e também sobre os aspectos jurídicos que envolvem a relação Brasil-Índia. E no aspecto da advocacia, isso é importante mencionar, nós temos uma grande relação com a Bar Association of India, com a Ordem dos Advogados da Índia, que hoje é apresentada pelo querido amigo Prashant Kumar, que já está aqui presente, diretamente de Moscou. Então, agradeço o esforço em participar desse evento e agradecendo também aos nossos outros convidados, o embaixador Suresh Redzi, o cônsul-geral da Índia em São Paulo, senhor Amit Mishra, sócio de Marquezine, meu querido amigo secretário da Comissão Especial Brasil-Ona do OAB Nacional, que fez um grande trabalho ontem também no evento para discutir a ODS-2 sobre fome e agricultura. Nossa querida amiga também Carolina Monteiro de Carvalho, vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB do Rio de Janeiro, o doutor Roberto Paranhos da Câmara de Comércio Brasil-Índia, teremos também o advogado SS Naganand, que se juntará a nós em breve, também o doutor Thomas Lau, moderador do primeiro painel. Então, é um evento, como eu ia dizendo, muito amplo, um evento que vai cobrir alguns aspectos das relações entre Brasil-Índia, uma relação muito importante, e eu trouxe alguns números aqui, acredito que o embaixador e o cônsul também falarão sobre esses números, mas em 2021, nos primeiros quatro meses, a relação comercial entre Brasil-Índia aumentou, nas exportações do Brasil para a Índia, quase 24%, e da Índia para o Brasil as exportações tiveram um aumento de 25,9%, totalizando aí 2 bilhões, tanto para o Brasil quanto para a Índia. Então, é uma relação muito importante, mas que tem um potencial de crescimento muito grande. E aí que entra a função desse nosso evento, que é avaliar como a advocacia brasileira pode fazer parte dessa relação, como a advocacia brasileira pode ser melhor inserida nessa relação comercial, quais as oportunidades que surgem para a advocacia. O nosso querido colega Prastinto Tomar vai falar um pouco sobre ADR também, sobre arbitragem, e como os métodos alternativos de resolução de conflitos podem impactar essa relação também de modo favorável para a advocacia. Então, a nossa ideia aqui é fazer uma cobertura dos principais tópicos que permeiam a relação Brasil-Índia, e aí no final vamos concluir como a advocacia pode ser melhor inserida nesse mercado. Então, essas eram as minhas considerações iniciais. Continuarei aqui ao longo do evento, agradecendo mais uma vez a presença dos nossos palestrantes, dos nossos participantes e a todos que nos assistem também pelo YouTube. Muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do secretário da Comissão Nacional de Relações Internacionais do Conselho Federal do ADR, Dr. Bruno Barata. E passamos a palavra para o embaixador da Índia, o Brasil, Dr. Suresh Pérez. Obrigado. 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 Obrigado.